Presos em Carira, Leandro Ribeiro Santana e Ademir dos Santos, posse de arma de fogo, moto. Ele tinha uma moto de redução de roubo, era? Mostra essas figuras aí, vá. Olha a bareta, ela é por volta das 4 horas da tarde de ontem, quando o pessoal do terceiro batalhão conseguiu identificar dois elementos que estavam em uma moto. Eles estavam transitando nessa moto, e essa moto depois acabou descobrindo que ela tinha uma restrição de roubos e furtos. A ordem de serviço foi com o pessoal da segunda companhia do terceiro batalhão. Eles realizavam motopatrulhamento nas mediações do povoado Massaranduba, quando avistaram uma dupla em atitude suspeita numa motocicleta vermelha, com a placa quebrada. Fizeram acompanhamento tático e realizaram abordagem. Encontraram com a dupla uma pistola bareta calibre 6.35, três pinos contendo substâncias semelhantes à cocaína e a quantia de R$ 370 em dinheiro. Os infratores identificados como Leandro Ribeiro Santana e Ademido Santos foram conduzidos para a delegacia na cidade de Itabaiana para formalizar a prisão em flagrante, e onde foi constatado que o indivíduo Leandro já responde processo criminal por porte ilegal de arma de fogo e que a motocicleta realmente tinha restrição de roubo e furto, tendo sido tomada de assalto no dia 13 de dezembro do ano passado na cidade de Areia Branca. Jurandir Araújo para Tolerância Zero. É com você, Bareta. Tá aí. Pouca vida, meu amigo Ventinho aqui de mamãe, certo? Tirou onda. Ali é uma bereta, não é bareta. Uma bereta sumata. O doutor corta o cara todinho com a chave. Uma barinha deste tamanho, é agora, é uma 22zinha, sabe qual é? Nossa Senhora, isso aí é um perigo, essa arma, um perigo. Viu? Não é bareta, é bereta. É para tirar onda comigo, né?